Nós temos uma história aqui agora de partir o coração. Veja só o que tirou a vida de um motorista de aplicativo aqui de São Paulo. Corintiano, gostava de ir aos jogos, árbitro de futebol. Motorista de aplicativo, pertinho do aeroporto internacional de Guarulhos, agora dava uma corrida quando chega uma única abelha. Ele não sabia que era alérgico. Uma única ferroada e ele acaba perdendo a vida. O mais irônico é que ainda hoje nós mostramos, agora mais cedo, né, Gardinale? Um homem que recebeu 168 ferroadas e conseguiu escapar com vida, porque ele não é alérgico. Mas qual é a diferença? Alguém com quase 170 ferrões fica vivo e um homem, a mesma espécie de abelha, está a mesma, com uma única abelhinha acaba morrendo. Como é que você pode saber se você tem esse problema também? Porque vai esperar esse picado para depois fazer o exame? Olha o caso que eu mostrei aqui, Gardinale. Foram 168 que conseguiram contar, viu? E aí essa pessoa, graças a Deus, escapou com vida. Agora, essa reportagem acende um alerta. Por exemplo, eu nunca fui picado por uma abelha, não sei se sou alérgico ou não sou alérgico. Nem sabe quantas ferroadas aguentam, então, né? Não, então, mas muitas pessoas que estão assistindo também não têm ideia, né, se são ou não alérgicas à picada de abelha. E essa picada acabou sendo fatal, infelizmente, para esse motorista de aplicativo. Põe no ar, vamos ver. As fotos mostram o momento em que a equipe médica do próprio aeroporto socorria a vítima. O resgate aconteceu no estacionamento do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana. O homem socorrido era Denis de Souza Santana, de 39 anos. Ele teve uma forte reação alérgica e morreu após ser picado por uma abelha. Foi um momento, assim, muito difícil para mim e até agora eu estou muito abalado mesmo, porque eu não perdi apenas um amigo, eu perdi praticamente um irmão. O Batistino, a região de São Bernardo, perdeu um grande parceiro. Denis trabalhava como motorista de aplicativo há cinco anos e esperava por uma corrida no aeroporto. Na última terça, após ser picado, chegou a falar com a mulher por telefone. Quando ele ligou para mim por volta de umas 5h20, ele falou de uma abelha picou a minha boca, né? E aí nisso eu perguntei, como é que você está? Está inchando sua língua? Sua boca falou, não, porque eu estou sentindo só o céu da boca grosso. Aí ele falou para mim, né? Ainda eu falei para ele, ó, cuidado, né? Cuidado que qualquer coisa que você passar mal, pede ajuda. Ao falar com a esposa, Denis começou a sentir tonturas e mal-estar. O motorista disse que descansaria um pouco no carro e depois voltaria para casa. Sem conseguir mais contato com o marido, Disselene pediu a um sobrinho que fosse até o aeroporto ver o que estava acontecendo. Ao chegar no estacionamento, o jovem encontrou o tio já desacordado. Ninguém na família sabia que Denis tinha alergia à picada de abelha. Este infectologista explica que reações alérgicas são instantâneas e podem levar à morte em minutos. Isso pode levar a dois fenômenos distintos. Um é o edema da garganta com obstrução da via aérea e a pessoa morre, tem uma parada respiratória. O outro é que se essa vasodilatação for uma vasodilatação generalizada e muito intensa, a pessoa vai ter uma queda de pressão muito grande. Então a pessoa vai lá dos seus 12 por 8 para os seus 3 por 0, 2 por 0, e ela entra em falência por choque, que é um choque que nós chamamos de choque anafilático. Revolta, nossa, revolta, porque é uma pessoa de 39 anos. De 39 anos, cheia de vida, não tinha problema nenhum de saúde. Qualquer picada de inseto pode levar a uma alergia. Mas a da abelha causa mais reações por causa das proteínas que carrega no corpo. Segundo o médico, a forte crise alérgica que Denis sofreu não é comum. Acontece na minoria dos casos. E a pessoa que é alérgica, em volta desse ferrão, a pele fica bem vermelha e ela fica alta, ela sobe. Quando isso é sistêmico, não acontece só no lugar, a gente sabe que a pessoa tem um potencial alérgico maior. Para a família e amigos, fica a revolta de perder alguém próximo de forma tão repentina. Além de motorista de aplicativo, Denis era árbitro no futebol de Vaz em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde morava. Ele deixa a esposa e três filhos. Agora vai ser nós quatro, mas sem ele vai ser difícil. Mas eu preciso, moço. Eu preciso, porque eu tenho eles, né? Para que Deus dê força para essa mulher e fica o alerta, né? Vale a pena fazer o teste para saber se você é alérgico ou não.